Fala galera, então vim mostrar meu ambiente de trabalho, aí no Brasil eu trabalhava numa multinacional em servidores, atualmente estou trabalhando aqui em Rosário, na Argentina, e trabalhando aqui no meu home office. Beleza, então não está tudo certinho, mas já dá para ter um gosto, então aqui é o meu desktop padrão, que eu uso para fazer as conferências e trabalhar aqui, atualmente está com o Slackware 14.2 aqui instalado, aqui é o meu servidor, está desmontado, não está funcionando, estou fazendo uma manutenção nele, e ele fica assim, que ele só configura aqui, a primeira configuração eu faço tudo aqui, depois eu deixo tudo sem ele, sem nada, e eu conecto tudo via SSH aqui, e aqui é minha paisagem. Meio nublado, né? Normal, aqui é bem normal. Então é isso galera, espero que tenham gostado, é humilde, mas estamos aí, falou! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá